O ano é 1994, o lugar é Indial Antique na Flórida, Estados Unidos, ocorre um importante fenômeno ufológico. 13 OVNIs cercam um barco no oceano e o forçam a navegar em uma direção específica. E tudo ocorreu em plena luz do dia, deixando o piloto e os tripulantes do barco incrédulos. Certamente que se tudo não fosse filmado, ninguém acreditaria na incrível experiência que eles viveram. O que é? O que é o cartão? O que é isso? O que é isso? Isso é um barco no clube. E o que é isso? Nesse lugar de vermelho? Não, é isso? É isso? É isso? Para que você tenhaido isso. . 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 Nós da produtora Gato Preto fazemos edição de vídeo em geral. Sabe aqueles vídeos curtos, separados, que foram feitos até mesmo com o celular no aniversário do seu filho ou filha? Ou então os vídeos da sua viagem ou aventura mais recente? Ou ainda os vídeos que você quer postar no YouTube ou qualquer outra rede social? Ou aquela narração para sua propaganda feita com equipamento profissional? Pois nós editamos e transformamos eles em vídeos e áudios inesquecíveis com efeitos, trilha sonora, narração, legenda, etc. Tudo por um preço justo para você postar ou exibir para aqueles que você ama. Gravamos também mensagens especiais em vídeo ou MP3 em estúdio para você encantar a quem você ama. Tudo isto sem que você tenha que sair de casa. É só mandar seus vídeos por WhatsApp que depois enviamos o vídeo pronto de volta. Atendemos todo o Brasil. Mande um zap sem compromisso que fazemos um orçamento para você. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você aqui no seu canal mistério. Mande um zap sem compromisso que fazemos um ouro para você. Um abraço e até a próxima. Música 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 Música